Colocaram um prêmio pela cabeça dele, vão caçar ele em El Passo. Só que em vez do prêmio sair como 10 mil pesos, um erro de impressão faz com que o prêmio saia por 1 peso. E daí todo mundo que vai caçar o Juan Calotto, ele paga 1 peso, ou paga uma cerveja e tal, e fica todo mundo bebendo junto com ele. Olha, se tem uma dupla que aparece sempre aqui no Clube Bar do Celso, e eu digo com muito orgulho, é o Johnny Ocalote. O Johnny Ocalote são os proprietários da Juan Calotto, essa marca super divertida, muito, muito legais. Eles já estiveram por aqui nos vários planos que a gente tem, e eu trouxe mais uma cerveja porque eu não canso de beber as cervejas deles. São cervejas excepcionais, muito bem feitas. Eles gostam muito, estudam muito, e são geniais na historinha toda que eles contam, nos rótulos, no design que eles fazem para essas cervejas. Essa daqui é a Juan Calotto 1 peso em El Passo. Então essas historinhas, essa história começou por causa de uma nota de 1 peso que eles têm molduradas no bar da Juan Calotto, o esconderijo, que é aqui em São Paulo. Se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente que vocês vão lá. Lá tem muito drink, muita cerveja boa, e também essa West Coast IPA aqui, deliciosa. O que é uma West Coast IPA? Uma cerveja do estilo IPA, clarinha, clarinha, normalmente feita com só maltes claros, totalmente direcionada ao lúculo de final seco, normalmente no limite do estilo. 7,5 de álcool, 75 IBU, para ficar bem amarguinha. Essa eu acho que está mais gentil, está com 6,5 de álcool, se eu não me engano, algo em torno de 65 IBU. Cerveja está uma delícia, gente. Olha essa cor, ó. Uma cerveja dourada, levemente turva aqui, com uma espuma de ótima formação, bolhas uniformes, bastante persistente. E aqui vem bastante citra no aroma, trazendo um floral, cincol trazendo um certo resinoso. O mosaic está um pouco mais leve nessa cerveja, trazendo um maracujá, um pouco mais em segundo plano. E chinook também, um pouco trazendo esse resinoso também, essa coisa mais do verde, do amadeirado. Um pouco de uma fruta um pouco mais madura, talvez uma manga, talvez alguma coisa assim. Pêssego. Papaya, talvez um pouco de mão papaya. Saúde. É, é isso aí. Pancada de amargor, amargor de final seco, bem evidente, um amargor bem alto. Uma cerveja que traz aí os aromas bem destacados também, ali dentro da boca, no sabor. Sem dulçor residual, um corpo médio baixo, bastante fácil de beber, refrescante, carbonatação alta. Uma persistência de sabor, que aqui na boca está mais frutado. Está menos resinoso, aqui no aftertaste também, trazendo mais essa coisa do maracujá maduro, da manga, né, aparecendo mais aqui dentro da boca por frutado. Cerveja não tem erro, né? Gente, o Juan Caloto é Juan Caloto, está no nosso clube, o Hop Head desse mês. E, gente, é cerveja para você apreciar, para você curtir, para você se divertir. E é esse o espírito da cerveja, né? União e diversão. Espero que vocês gostem, como eu curto o Juan Caloto, aqui as cervejas deles. Saúde.